Jônatas Felipe de Itajaí SC Surpreenda-se A minha vizinha é mó gostosa, mora vala só Me deu uma olhada apetitosa, brecha pro menor E a minha queda nas mais velhas fez eu descerar Você vai se apaixonar É bom pra cozinhar É bom que quando eu trombo ela é só pá e pum Comprometido só com a noite bem pouco comum Só que a neném ficou alona e me chamou aqui É que eu virei pique empresário, só vou investir Se você acha que já viu tudo, você não viu nada Jônatas Felipe Fiz a mais velha se acabar E as bebezinhas alucinam Tô sóbrio mas não sei porquê Vou acender um pra entender Fiz as mais velhas se acabar E as bebezinhas alucinam Tô sóbrio mas não sei porquê Vou acender um pra entender AJ, Jônatas Felipe Trazendo para você algo jamais visto A minha vizinha é mó gostosa, mora valo só Me deu uma olhada apetitosa, brecha pro menor E a minha queda nas mais velhas fez eu enxergar Que a panela quando é velha é bom pra cozinhar É bom que quando eu trombo ela é só pá e pum Comprometido só com a noite bem pouco comum Só que a neném ficou alona e me chamou aqui É que eu virei pique empresário, só vou investir Oh, 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 oh Fiz a, fiz a, fiz a, fiz a, fiz a, fiz a Fiz a mais velha se acabar E as bebezinhas alucinam Tô sóbrio mas não sei porquê Vou acender um pra entender Fiz as mais velhas se acabar E as bebezinhas alucinam Tô sóbrio mas não sei porquê Vou acender um pra entender AJ, Jonatas Felipe, perturbado, toca E a concorrência treme Fiz a, 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 fiz Obrigado.